Em campanha, Jair Bolsonaro deixou duas coisas muito claras. A primeira coisa é de que a família vem em primeiro lugar, e a segunda coisa é de que a mamata acabou. É claro que a família que vem em primeiro lugar é a dele. E que a mamata acabou pra todos que não estão do lado dele. Agora eu saquei! E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre todas as mamatas que ficaram principalmente pra família de Jair Bolsonaro, e as mentiras que ele contou dizendo que tinha cortado todos os privilégios do seu governo. Logo depois, claro, que você pegar aquele pão com leite condensado no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, der aquela força no nosso apoia.org barra Kim. Lembrando que nós temos desafios, a cada 5 mil reais tem um desafio que eu preciso cumprir, e a gente tá quase chegando aí no desafio, ou muito provavelmente, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter batido o desafio. E também, não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas temos um evento aí, dia 11, em São José dos Campos. Se você quiser participar da inauguração da nossa pré-campanha, clica aí, o link vai estar na descrição. As outras redes vão estar aí na descrição, e também tem um Quai aí, meu novo Quai, você que quiser seguir, tá lá também pra você acompanhar. Muito bem, então vamos começar ali dos pequenos privilégios, né, que são as pequenas coisas que começam a corromper pra depois os grandes, as grandes mamatas, as grandes tetas de governo de Jair Bolsonaro, né. A primeira coisa foi o Bolsonaro matricular a sua filha, Laura, num colégio militar, sem passar pelo processo seletivo. Pois bem, cadê a meritocracia, né, que ele tanto falava, cadê o esforço individual, né, cadê o merecimento, o estudo, a disciplina? Se ele não consegue sequer colocar a própria filha pra estudar, pra passar num colégio militar, imagina comandar um país inteiro, e a educação de um país inteiro. Bom, a educação a gente já viu o desastre que tá, já estamos no quarto, quinto ministro, a gente já sequer sabe mais, que faz o Ministério da Educação sob gestão de Jair Bolsonaro. Porra nenhuma! Não, mas daí você vai falar, ah, mas foi só um jeitinho ali, né, tá lá o brasileiro, ainda dói pra passar. Pois bem, em novembro de 2021, a defesa de Flávio Bolsonaro pediu e conseguiu no Supremo, claro, com a ajuda dos amigos de Jair Bolsonaro no Supremo, e toda a sua, o seu entorno, todos os seus amigos, né, todos aqueles outros que Bolsonaro já nomeou ao Supremo também, e conseguiu a manutenção, não só a manutenção, mas o foro privilegiado retroativo, que seu foro de senador se aplicasse pros crimes cometidos quando ele era deputado estadual. É, pois é, enfrentamento com o Supremo é só um teatrinho pra tonto bolsonarista acreditar que Bolsonaro, de fato, faz alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal, quando, na realidade, o Supremo também salvou o Flávio Bolsonaro na suspensão, né, de relatórios do COAF, que descobriu que ele fazia rachadinhas, ou ainda faz, sabe-se lá, mas fazia, com certeza, a época de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mais do que isso, né, os militares do governo Bolsonaro, e é bom especificar, os militares com cargo no governo Bolsonaro, não são todos os militares, mas os militares com cargo no governo Bolsonaro, graças a uma portaria em 2021, ainda plena pandemia, graças a uma portaria assinada pelo presidente, ganharam um aumento de salário, e passaram a receber até 350 mil reais a mais num único ano, 350 mil reais a mais pra uma só pessoa num único ano. Claro que dentre os beneficiados, né, estavam o próprio Jair Bolsonaro, que já acumula a sua aposentadoria de deputado federal, com salário de presidente, com a aposentadoria também forçada da sua carreira fracassada de militar, que não foi muito longe, foi até capitão, e do vice Hamilton Mourão, que também foi beneficiado em ganhar super salários, e mais, Bolsonaro também colocou a Advocacia Geral da União, advogado público, pago com o seu dinheiro, pra pedir pro Supremo pra que os militares pudessem ter super salários, assim como promotores e ministros, e juízes e magistrados de maneira geral. Pois bem, tudo isso pago com o nosso dinheiro, em plena pandemia, com 33 milhões de pessoas passando fome. Mais do que isso, né, a tal mansão de 6 milhões de reais, que até agora do Flávio Bolsonaro, tá extremamente mal explicado. Ou alguém acredita que o Flávio Bolsonaro é um gênio ali da Advocacia, como ele disse. Primeiro, ele era o grande Willy Wonka, né, ele era o cara do chocolate, né, o mestre da venda do chocolate, da Copenhague. Depois, agora, a desculpa é de que ele é um grande advogado, mesmo sem ter atividade advocatícia registrada em nenhum tribunal que você vá pesquisar no país inteiro, mas diz ele que é dos proventos dele de advogado que ele consegue pagar uma mansão de 6 milhões de reais, né, com o salário de senador sendo 33 mil reais por mês, sequer dando pra pagar, né, mal dando pra pagar uma parcela no mês com o seu salário de senador. Mas não, ele disse que é um grande advogado, vamos acreditar, então, que ele é o novo Harvey Specter. Se começar o jogo perdendo, nunca vai ganhar. Rui Barbosa, né, que ele é um gênio aí da advocacia do direito, é um grande jurista e tá aí agora fazendo sucesso e comprando mansões com a sua atividade de advogados. Mas não é só Flávio Bolsonaro que tem problemas, né, o outro filho, Jair Renan Bolsonaro, que conseguiu, né, a proeza de com menos de 20 anos de idade já ser investigado por tráfico de influência, ele teve a inauguração da sua empresa, né, toda a festa de inauguração da sua empresa paga por uma empresa que faz conteúdo digital e de mídia. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que essa empresa digital e de mídia tem um contrato pra fazer publicidade para o governo Bolsonaro. Oh, meu Deus, que grande coincidência, né? Mas você fala, pô, ah, não, mas esses escândalos só se resumem, a família do Bolsonaro não chega no Bolsonaro, a mamata não chega no Bolsonaro, são só os filhos dele. O problema do Bolsonaro são os filhos, eu já ouvi de muitos bolsonaristas. Pois, muito bem, vamos ver, então, qual é a desculpa, primeiro, pro Bolsonaro não trabalhar, né? Basta ver a agenda oficial em qualquer dia que você vê que o sujeito passa a maior parte do tempo fazendo absolutamente porra nenhuma. A agenda dele começa lá às 17 horas, termina às 19, acabou, vai pra casa, vai dormir, né? Ou então vai dar drift lá no Beto Carreiro, vai andar, vai fazer motocicleta, né? Vai fazer, vai dar passeio de esqui, enfim, vai ficar brincando aí de ser presidente da república com o nosso dinheiro, né? Como se estivesse num jardim de infância, mas um jardim de infância de custos milionários, né? O presidente gastou mais de 2 milhões, 300 mil reais de dinheiro público do seu dinheiro em viagens pra praia, né? Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e viagens feitas com o jatinho da FAB. Claro, e mais do que isso, não podia faltar presentinho na viagem, lembrancinha. Claro, quando você vai no lugar, você precisa comprar alguma coisa pra te lembrar, né? Daquelas belas memórias que você fez naquela praia com o dinheiro público gastando milhões de reais e pra isso, só nos presentinhos, Bolsonaro gastou um milhão de reais no cartão corporativo, só de lembrancinha que ele trouxe desse lugar. Mas que maravilha, ele é um sujeito muito humilde, né? Um sujeito muito do povo. Mais do que isso, né? As famosas motossiatas que eu já citei, custo de 5 milhões só pra passear de moto, 5 milhões de reais do seu dinheiro só pra promover, financiar essas motossiatas, né? E mais do que isso, né? É claro que pra grandes distâncias não é bom a gente ficar utilizando a moto, né? É melhor usar o avião. E o Bolsonaro e os seus ministros utilizaram muito o avião, inclusive com caronas ilegais, né? Em voos da FAB, já levaram pastores, já levaram lobistas, o filhão Jair Renan já voou junto pelo menos 5 vezes, mesmo sem ter nenhum cargo, nenhuma atribuição oficial no governo. E exatamente o mesmo comportamento, veja só que irônico, que Lula, né? Lula tinha quando era presidente da república. Também, seus filhos viajavam em jatinhos da FAB e davam festinhas pros seus amigos no Palácio da Alvorada. É, o Bolsonaro, ele se parece muito com o Lula nesse quesito de privilégio e de mamata, né? Tanto como o petista, ele gosta, né? De dar aquele carguinho, aquele privilégio pros amigos. Criou um cargo, né? Em Miami, uma boa vaga em Miami, na Apex Brasil, que deveria estar preocupada com o nosso comércio internacional, mas tá mais preocupada em manter cabide de emprego como para a cardiologista de Jair Bolsonaro, que tá lá cuidando do nosso comércio exterior, né? Mas para além disso, pessoal, ah, mas pelo menos tem o Paulo Guedes, pelo menos tem um cara lá que privatiza. Pois muito bem, as promessas de Paulo Guedes, tenho aqui um resumo, são mais de 17 promessas de privatização que o Paulo Guedes fez. Muito bem, 17 promessas de privatização, eu já começo dizendo que ele fez duas empresas estatais, ele criou duas empresas estatais e tinha um discurso de que não ia criar mais nada e que isso aí ia cortar. Pois muito bem, empresas estatais que o Paulo Guedes prometeu que ia privatizar, mas não privatizou. Das 17 promessas, ele cumpriu só quatro. E eu vou listar todas aqui que ele não cumpriu e a maior parte delas ele poderia privatizar com uma canetada, para aqueles que têm aquele discursinho, mole de que ai, mas o Bolsonaro não consegue governar por causa do Congresso. É, com certeza, o sujeito já conseguiu aprovar PEC aqui de rombo fiscal de furar teto de gastos para beneficiar precatório em detrimento do seu dinheiro, aliás, ao contrário, prejudicar os credores de precatório, prejudicar o sujeito que tem um direito garantido na justiça que demorou 10 anos para conseguir e que nunca mais vai conseguir ser pago graças à PEC aprovada por Jair Bolsonaro. Então ele tem 308 votos e o presidente da Câmara o seu dispor para aprovar medidas provisórias, para aprovar tudo o que ele quiser, mas não, o Congresso está sabotando ele. Mesmo se a gente desconsiderar isso, mesmo se a gente partir da premissa de que o Congresso está sabotando o Bolsonaro, ainda assim, a maior parte dessas empresas ele poderia privatizar com uma canetada porque o Fernando Henrique já aprovou uma autorização para privatizações para a maior parte das empresas, para a grande maioria das empresas estatais lá atrás nos anos 90. Muito bem, primeiro, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias não privatizou, Casa da Moeda não privatizou, CEA GESP não privatizou, CEA Asa Minas não privatizou, CEITEC, Engenharia de Trens Urbanos, Companhia de Docas do Estado de São Paulo, Os Correios, Dataprev, a Empresa Brasil de Comunicações, EBC, famoso, cabide de emprego de um bilhão de reais de Jair Bolsonaro, Lotex, Serpro, Transportadora Associada de Gás, a TAG, Telebrás, aliás, a Transportadora Associada de Gás foi uma das poucas que ele privatizou. Telebrás também não privatizou e estava dentre as suas promessas de privatização. Então, o Bolsonaro, assim como Lula, Paulo Guedes, tem muito em comum. A mamata, ela não acabou, ela só deixou de ser lulista para ser bolsonarista. E aí,